Mal terminei o vídeo. Lembrem-me de uma forma muito mais simples de vos mostrar que RP é congruente com TA. Um argumento um pouco mais interessante do que escolher a opção C apenas por exclusão de partes. Se conseguirmos provar que este triângulo, que este triângulo aqui, e este que desenhei a roxo, e este que desenhei aqui são congruentes, este aqui, podemos afirmar que RP é congruente com TA, porque são os lados correspondentes dos dois triângulos congruentes. Os dois triângulos estão em posições simétricas, certo? Como é que podemos fazer o argumento? Bom, no triângulo roxo, este ângulo é igual a este ângulo no triângulo amarelo. Isso resulta do facto de termos aqui um trapézio isósceles, pelo que os ângulos da base são iguais. Como sabemos que é um trapézio isósceles, sabemos que este lado é congruente com este. Por fim, ambos partilham este lado aqui. Partilham este lado. Então, podemos usar o critério lado-ângulo-lado. Este lado, este ângulo e este lado são congruentes com este lado, este ângulo e este lado. Podemos dizer que, por L a L, o triângulo TRP é congruente com o triângulo TAP. TAP. Se são congruentes, os lados correspondentes são iguais. Portanto, TA é congruente com RP. Volto a frisar. Não precisava de fazer isto tudo. É um teste de escolha múltipla, mas eu queria dar-vos uma justificação mais interessante. Estava a sentir-me mal por não o ter feito. Uma justificação direta para esta opção. Ok. Passemos ao problema número 11. Muito bem. Problema número 11. Considera a afirmação abaixo. Se um quadrilátero tem diagonais perpendiculares, então é um losango. Muito bem. Qual dos seguintes casos contraria a afirmação acima? Isto diz que, se uma forma tiver diagonais perpendiculares, é um losango. Se encontrarmos um caso que tenha diagonais perpendiculares e não seja um losango, teremos um exemplo que contraria a afirmação. Nesse caso, isto não seria verdade. Vamos lá procurar algo com diagonais perpendiculares que não sejam losango. Este tem diagonais perpendiculares, certo? As diagonais são perpendiculares entre si. Formam todas ângulos de 90 graus. E não há dúvida de que este não é um losango. Parece um papagaio de papel. Este lado não é paralelo a este, nem este é paralelo a este. Não é um losango. Temos aqui um exemplo que contraria a afirmação. Este tem diagonais perpendiculares. mas também é um losango. Portanto, não contraria a afirmação. Este tem diagonais perpendiculares. É um quadrado. Mas os quadrados são casos particulares de losangos. Portanto, este também não contraria a afirmação. Este, como é evidente, não tem diagonais perpendiculares, certo? Este ângulo não é reto. Bom, a resposta é A. O contra-exemplo para a afirmação acima. Passemos à próxima pergunta. Problema 12. Problema 12. Que triângulos têm de ser semelhantes? Que triângulos têm de ser semelhantes? Dois triângulos obtusos? Não. O triângulo obtuso tem dois ângulos. O triângulo obtuso é assim. Este tem uma amplitude superior a 90 graus. E outro triângulo pode ser super obtuso. Pode ser assim. Parece-me óbvio que estes dois triângulos não são semelhantes. Este ângulo é claramente maior do que este. Muito bem. Então, esta opção não implica que sejam semelhantes. Para serem semelhantes, todos os ângulos têm de ser iguais. É como se fossem congruentes, mas podem variar em termos de tamanho. É assim que os vejo. Por exemplo, este triângulo é congruente com... Estou a tentar desenhá-los mesmo iguais. Este triângulo... Imaginem que eu tinha copiado e colado este. Seria semelhante a este se eu desenhasse tudo à escala. Os lados têm tamanhos diferentes, mas os ângulos são iguais. É isso que significa ser semelhante. Vejamos aqui. Dois triângulos escalenos com bases congruentes. Com bases congruentes. Bom, isto também não é verdade. Não são semelhantes porque... Imaginemos que esta é a base. Que dois triângulos partilham a mesma base. Um triângulo escaleno pode ser assim. Pode subir um pouco e depois descer assim. E outro triângulo escaleno, suponhamos que tem a mesma base, pode ter os lados mais parecidos uns com os outros. É evidente que estes dois triângulos não são semelhantes. Este ângulo é diferente deste. Todos os ângulos são diferentes. Portanto, não são triângulos semelhantes. Não está certo. Dois triângulos retângulos têm de ser semelhantes? Não. Podemos ter um triângulo retângulo assim, com os dois lados iguais, certo? É um triângulo 45, 45, 90. Ou podemos ter algo deste género. Um triângulo 30, 60, 90. É evidente que não são semelhantes. Não têm todos os ângulos iguais. Apenas tenhamos um ângulo de 90 graus. Bom, é de supor que esta seja a resposta certa. Mas vamos ver se é mesmo este o caso. Dois triângulos isósceles com os ângulos do vértice congruentes. Dois triângulos isósceles com os ângulos do vértice congruentes. Quando dizem ângulos do vértice congruentes, suponho que queiram dizer que todos os ângulos são congruentes. Dois triângulos isósceles, deixem-me pensar um pouco. Dois triângulos isósceles, já percebi o que querem dizer. Referem-se ao ângulo do meio, quando dizem ângulo do vértice. Se este for um dos triângulos isósceles, este é um deles, num triângulo isósceles, este lado é igual a este, e este ângulo é igual a este. O ângulo do vértice suponho que seja este. Se eu desenhar outro triângulo isósceles, imaginemos que era um pouco menor. Imaginemos que era mais ou menos assim. E os ângulos dos vértices fossem iguais, se este ângulo fosse igual a este, se este ângulo for igual a este, e soubermos que se trata de um triângulo isósceles, se for isósceles, este é igual a este, e este tem de ser igual a este. Neste caso, todos os ângulos são iguais. Como sabemos que este ângulo é igual a este? Pensem. Seja qual for este ângulo, chamemos-lhe x. Já agora, este ângulo será o y, e este também. Sabemos que x mais 2y é igual a 180, ou que 2y é igual a 180 menos x. Ou ainda que y é igual a 90 menos x sobre 2. Se este for x e estes forem z e z, sabemos que x mais 2z é igual a 180. A soma de todos os ângulos de um triângulo tem de ser de 180. Se subtrairmos x a ambos os lados, ficamos com 2z igual a 180 menos x. Dividimos por 2 e ficamos com z igual a 90 menos x sobre 2. z e y serão ângulos iguais. Se todos os ângulos forem iguais, estamos esperando triângulos semelhantes. A alineadeira opção certa. 13. 13. 13. Quais dos seguintes factos seriam suficientes para provar que os triângulos ABC, ABC é o triângulo grande, e DBE, o pequeno, são semelhantes? Temos de provar que todos os ângulos são congruentes. Mesmo sem ver as alternativas, consiga adivinhar qual é a resposta. Queremos provar que são semelhantes. Antes de mais, partilha um ângulo, o ângulo ABC, este. É o mesmo que o ângulo DBE. Partilha um mesmo ângulo. Então já encontramos um ângulo em comum. Agora pensemos. Se soubéssemos que este ângulo era igual a este e que este ângulo era igual a este, teríamos o caso resolvido. A melhor forma de chegar a esta conclusão seria dizer-nos que estas duas retas são paralelas. Suponho que seja essa a ideia. Posso estar redondamente enganado. É que se estas duas retas forem paralelas, estas são secantes e essas paralelas. Portanto, este ângulo e este ângulo seriam correspondentes, por isso seriam congruentes, e este ângulo e este também seriam correspondentes, pelo que também seriam congruentes. Se nos dissessem que estas retas eram paralelas, estava o assunto arrumado. Seriam triângulos semelhantes. E a linha C diz-nos que AC e DE são paralelas. Se estas retas forem paralelas, esta será uma secante, e este ângulo será correspondente a este. Pelo que são congruentes, este ângulo é correspondente deste, congruentes. Então, todos os ângulos são congruentes. Portanto, temos triângulos semelhantes. Ok. O paralelogramo ABCD é apresentado abaixo. Muito bem. O facto de ser paralelogramo implica que os lados opostos sejam paralelos. Isto é paralelo a isto. E isto é paralelo a isto. As alternativas ficaram cortadas aqui embaixo, mas vou copiá-las. Se calhar colo-as acima da pergunta. Deixem-me ver o que se pode fazer. Se colar aqui, acho que dá. É pouco convencional, mas acho que dá. O paralelogramo é apresentado abaixo. E perguntam-nos que par de triângulos devemos mostrar serem congruentes para provar que o ângulo DAB é congruente com o ângulo BCD. Querem que provemos que DAB, DAB é este ângulo, vou usar outra cor, é este ângulo, é congruente com BCD. Com BCD. Querem que provemos que estes ângulos têm a mesma amplitude. Muito bem. E o que temos de mostrar? Perguntam que par de triângulos podemos definir como congruentes para provar isso. Bom, se isto for par de dois triângulos congruentes e forem ângulos correspondentes, terão de ser congruentes e teremos o caso arrumado. Vamos lá ver o que nos dizem. Triângulos ADC e BCD. ADC, ADC e BCD. BCD tem este ângulo, certo? BCD já nos ajuda porque tem este ângulo. O triângulo ADC não tem este ângulo, certo? O triângulo ADC só tem este ângulo menor. ADC não envolve isto tudo, portanto, não serve nada. O triângulo AED também não envolve este ângulo maior, não envolve o ângulo DAB. Tem apenas o ângulo menor, portanto, também não nos serve nada. O triângulo DAB já me parece mais interessante. Tem este ângulo todo, o DAB e depois BCD. Certo, se conseguirmos provar que este triângulo é congruente com este, acho que chega. É o suficiente para provar que este ângulo é congruente com este, porque são os ângulos correspondentes de triângulos congruentes. Parece-me que a linha certa é a C. No entanto, vamos olhar para a opção D. D é C, mais uma vez o triângulo D é C. Quero deixar este ponto bem claro. O triângulo D é C não envolve nenhum dos ângulos que nos interessam. É evidente que não envolve este ângulo e só envolve parte deste. Só esta parte. Não envolve o ângulo todo. Portanto, esta linha também não nos serve. A resposta é C. Muito bem, até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.